E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana pra vocês. Desta vez, estou aqui na nossa boate, mais precisamente na garagem B2. Vou estar trazendo um novo glitch que está rolando por aí, rapaziada, de duplicar qualquer veículo. É, exatamente, qualquer veículo, rapaziada, muito fácil. É, a gente vai estar precisando da ajuda de um amigo. Estou aqui com meu amigo PH, que vai estar me auxiliando nesse glitch. Rapaziada, é muito fácil, muito simples. É só seguir o tutorial que vocês vão estar enchendo as suas garagens, ok? Bom, galera, nesse glitch, a gente vai precisar dos golpes aqui do Lester. Exatamente. Pode ser qualquer um golpe de planejamento que puxa a gente lá pra dentro do apartamento. Eu tenho aqui o golpe do serviço da fleca e vou estar usando esse golpe. Um outro detalhe muito importante, aquela garagem que a gente tem aqui na boate, a garagem única, né? A entrada da boate, ela vai ter que estar assim, rapaziada, sem veículo nenhum, ok? Ela vai ter que estar com a vaga livre, disponível, tá ok? Voltando aqui pra garagem, pra boate, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada, ó, que nessa vaga aqui, ó, nesse veículo, é o segundo veículo, o meu amigo PH vai ficar nessa posição, tá? De costa pro carro, tá? Virado aqui pra parede. Vou mostrar aqui a configuração. Na primeira vaga, vocês podem ter um carro qualquer, tá? Eu tenho a minha BMX, mas pode ser qualquer carro. Na vaga 2 também, qualquer veículo. Na vaga 3, é, mesma coisa. E na vaga 4, a gente vai ter que ter um carro que a gente vai estar perdendo. Ou seja, esse veículo vai virar esse Elége personalizado aqui, rapaziada. Então, não se esqueçam. Vaga 4, um RH8 ou um carro gratuito, é, um carro que vocês não vão querer mais, tá ok? Bom, o nosso amigo, o PH, ele tem que ter cervejas, rapaziada. Exatamente. Ele vai ter que ter cervejas, porque ele vai tomar de 3 a 4 garrafas de cervejas ali, até ficar bêbado. Eu vou me posicionar aqui, ó, na bolinha azul de gerenciamento. E vou estar mostrando pra vocês o que a gente vai fazer, tá? Tem que ser muito rápido, rapaziada. Assim que meu amigo me avisar que ele está alterado, Eu vou fazer a troca do veículo 2 pelo 3 e o 3 pelo 4, tá? Tem que ser muito rápido. O carro 2, é, para o carro 3 ele vai dar uma bugada, vai desaparecer, tá? E sucessivamente eu vou estar trocando da vaga 4 para a vaga 5. Tem que ser muito rápido, tá? O meu amigo já está tomando as cervejas e assim que ele ficar alterado, ele vai estar me avisando. Vou colocar em câmera lenta para vocês verem como é que vai ser feito. Ok? Ó, eu fiz a troca aqui do segundo para o terceiro e do terceiro para o quarto, tá? Imediatamente eu abro o celular, vou no golpe do Lester e já sou puxado para o apartamento, rapaziada. Se a gente cair no lobby aqui, não tem problema. É só dar bolinha, tá? Para a gente estar saindo do lobby e voltando ao normal. A gente vai sair aqui para fora do apartamento. Eu vou estar solicitando o mecânico, aquele veículo RH8, é, que estava do lado do meu personalizado, tá? No caso, este aqui, ok? Placa 740, já estou de volta. Vou estar armazenando esse carro naquela vaga que não tinha nenhum carro, rapaziada. Aqui na vaga de entrada da boate. Esse carro, é só armazenar ele aqui e a gente já vai sair novamente. Veja a placa, 740, é o final. Agora eu vou voltar com esse carro para dentro da garagem B2. Olha que maneiro desse glitch, rapaziada. Ele já se transformou nesse Elege personalizado. Muito sinistro esse glitch, rapaziada. Aproveitem. Vocês podem ver aí que as duas placas do carro estão clonadas. Ou seja, estão com as minhas placas personalizadas. Vocês podem ver aí a placa Capitão Caverna personalizada. Eu vou acelerar o veículo e vejo o que vai acontecer. Pegou a placa do Elege. 740 é o final. Ok? Carro duplicado. Agora eu vou estar salvando no centro de operações móvel. Mas vocês podem também estar salvando na garagem executiva. E só para lembrar, tem que ter uma vaga vazia lá na garagem executiva. Ok, rapaziada? Façam qualquer mudança. Mudar a placa, a cor do comando, enfim, do emblema. Enfim. Eu vou salvar aqui. Pode estar cheio, não tem problema. O carro já foi salvo. Agora eu vou voltar com esse veículo para a vaga B2 da garagem. Vai me dar uma mensagem de garagem cheia. Porque o centro de operações móvel tinha um veículo armazenado. Ok? Vou estar colocando aqui na garagem B2. Garagem cheia. E vou estar substituindo novamente pelo veículo que estava lá dentro do comando. Que é esse RH8 aqui. Tá aí, rapaziada? Glitch muito fácil. É, quentinho, saindo da gringa. Tá aí, rapaziada? Carro duplicado. Ok? Espero que vocês tenham gostado do glitch. Glitch muito fácil, muito maneiro. Espero que vocês lotem as garagens aí. Quero agradecer imensamente o meu amigo PH, que me auxiliou para a gente estar fazendo esse glitch muito fácil e muito maneiro. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Ok? Vai dando like no vídeo aí, rapaziada. Sentando o dedo no like. Tá? Se inscreva no canal Capitão Caverna. É, acione o sininho para não estarem perdendo nenhum conteúdo deste canal. Ok? E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna estará trazendo para você, rapaziada. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser, rapaziada. Valeu demais! Tchau, 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 tchau.